Essa expansão está sendo feita por novos entrantes nos últimos anos no mercado de telecom, alguns até de fora do setor, para ofertar serviços de telecomunicações, serviços de manda larga fixa, de rede neutra e, na maioria dos casos, se utilizando, isso é que é muito grave, gente, se utilizando de empresas ditas supostamente de serviços de instalação e manutenção de telecomunicações ou de mão de obra própria não registrada. Essa mão de obra própria não tem a devida qualificação técnica, bem como essas empresas fantásticas, não tem controle das boas práticas de construção, utilizam indevidamente equipamentos que têm procedência irregular ou dividosa aqui, nós temos outras pessoas aqui que vão falar bastante sobre isso aí. Isso é um motivo de grande preocupação para nós, porque pedem atenção e medidas urgentes. Nós temos interferência na rede, há possibilidade séria de interferência na rede. Nós sabemos que a Anatel, através de um importante trabalho, exige de todos esses equipamentos a devida certificação, que é uma exigência legal, o artigo, me parece um 5.6 da LGT, da LGeral de Telecomunicações, e é necessário o bom funcionamento. Mas eu pergunto para os senhores, como assegurar que esses equipamentos estão instalados de maneira correta, que eles tenham procedência líquida, não sejam objetos de furto, por exemplo, e estejam devidamente certificadas as aplicações que se destinam, se nós não temos a informação detalhada a respeito das empresas que atuam nas redes, ou dos trabalhadores que atuam nas redes? Como é que nós vamos assegurar que na rede não tenham sido instalados outros equipamentos que possam tornar esse sistema tão vulnerável, inclusive a ações de ataque cibernético? Por isso, nós consideramos que é preciso haver um controle de supervisão sobre essas atividades, um forte controle sobre o risco de que as redes fiquem totalmente vulneráveis com esse risco de instabilidade, degradação da qualidade, colocando os consumidores e prestadores de serviço em risco. Isso é uma coisa muito séria. Nós precisamos atentar ainda que as redes de telecomunicações, elas compartilham, muitas vezes, postes e dutos com as redes de energia. O que faz com que essas redes de uma operadora possam trazer implicações à segurança e funcionamento das redes de outras prestadoras e serviços públicos. E tem uma resolução conjunta da ANEL e da ANATEL, que prevê que nos contratos de compartilhamento de postes, haja cláusulas referentes às condições técnicas relativas à implementação, segurança dos serviços e da instalação e qualidade. Nós estamos, cada vez mais, com notícias de incidentes em que essas ocupações desordenadas no poste, sem acordo prévio com as concessionárias de energia, com o uso clandestino de postes e aproveitamento de ferragem de outras operadoras, levaram, inclusive, à interrupção dos serviços aos consumidores, por corte da rede ou ações de fiscalização dessas empresas de energia. E os principais prejudicados, quem são? Somos nós todos, os consumidores. Então, é necessário zelar pela segurança das prestadoras, das empresas de serviço, dos trabalhadores. E isso não implica somente em adequação da mão de obra, mas também do registro adequado trabalhista, obediência às regras fiscais e tributárias, utilização de equipamentos de proteção adequados ao tipo de empreitada e muito mais. Eu quero relembrar, como eu disse aqui anteriormente, metade, nós estimamos que metade das redes do Brasil foram instaladas até o presente momento, sem uma garantia de que tenha havido uma competência técnica ou qualidade para isso. E nós não podemos permitir que continue essa implantação de redes nessas condições. Nós pesquisamos, procuramos pesquisar uma fonte oficial de estimativa das redes de telecomunicações, mas não conseguimos, e por isso nós fizemos, assim, uma extrapolação para dar a dimensão do problema. Aí eu considerei um primeiro grupo das operadoras de grande porte. Nós sabemos que a Oi tem mais ou menos 400 mil quilômetros de rede, tudo aproximado, a TIM em torno de 100 mil quilômetros de rede, os dados da Viva e da Cláudio, nós não conseguimos, mas estimamos em 250 mil quilômetros para cada grupo. Ou seja, nós estamos falando que essas empresas, PMS, elas têm em torno de um milhão de quilômetros de rede de fibra. E grande parte dessa rede de fibra, ela foi construída e é mantida por empresas sobre as quais nós, da Peninfra, temos registro em nossos quadros de filiados. Eu quero dizer com isso que são redes sobre as quais nós podemos falar que quem construiu, nós podemos atestar um processo de qualidade, nós sabemos o que está acontecendo por ali, através dessas construções documentadas. Agora, por outro lado, analisando outras empresas de telecomunicações, a situação está completamente diferente. Nós utilizamos dados públicos de algumas empresas que nós consideramos sérias de telecomunicações, como a Brisanet, a Unifique, a Desktop, que recentemente elas abriram o capital social em bolsa. E o que nós tivemos? Uma relação de 18 quilômetros médio, de 18 acessos por quilômetro em média, só para fazer uma conta. E extrapolando isso para o total de acessos de banda larga computados na Anatel, que são 12,3 milhões de acessos, nós estimamos em 690 mil quilômetros de rede, apenas com base nesse registro. Mas nós sabemos que tem uma grande subnotificação nessa quantidade de acesso. E fica evidente, claro, na quantidade de otorgas, que são mais de 13 mil, e a quantidade de empresas que realmente reportam dados, que somente são 3 mil. Então, nós extrapolamos, deu também outros 1 milhão de quilômetros de fibras que têm essas outras empresas de telecomunicações. Porém, nessas outras empresas, nós só podemos atestar, observar a Peninfra, que 10%, em torno de 10% das empreitadas, são realizadas por empresas filiadas. O que nos permite dizer que aproximadamente, gente, é tudo estimativa, 90% desse segundo grupo de 1 milhão de quilômetros de rede podem ter sido construídos sob condições que nós consideramos altamente suscetíveis à precarização. a P.I. relação aPE Jonas a a